E como eu tinha pessoas na minha família que me alavam e eu continuava orando por mim Eu voltei para Jesus Cristo Eu contei tudo isso Eu compartilho meu testemunho porque eu quero que vocês saibam Porque se há alguma coisa ruim na sua vida e você acha que é tão ruim que Deus nem pode te perdoar Ou se você tem algum amigo ou parente que está lutando contra o pecado Ou se tem aquelas almas pobres na Cracolândia Não há nada que é impossível para Deus Ele é poderoso e todo poderoso Ele é forte Não há nada que Ele não possa tirar de você Não há droga Não há vício Não há nada que Deus não pode tirar de você Se você tem alguma coisa que está desagradando a Deus e você quer se libertar hoje Não saia daqui sem ser liberto hoje e deixar de encampar E se você não conhece Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador Não saia daqui hoje sem pegar sua vida para Ele Amém E aí diz assim que me deixe compartilhar a minha história Obrigada por compartilhar com vocês a minha história Primeira Pedro 2 Primeira Pedro 2